Opa, 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 você é novo por aqui? Então já deixe seu like aí e se inscreve no canal para fortalecer a nossa comunidade teórica. O seu irmão, o Urikah Manjou, foi pego como refém pelo inimigo. Tá bom. Yamanan, obrigada por ter me informado isso. Meu irmão. Eu só queria ver o meu irmão. Eu ainda quero ver o meu irmão. Eu fujo no chuve, termineva, polo, martes, tere, mercúrio, tiana, pago, no trono, flutão, pesa, venus. No profundo sono encontrei um mordato um tanto incomum. O nosso brinca com a bíblia, a morte em meio a dor quer se divertir. O nosso brinca com a bíblia, a morte em meio a dor quer se divertir. O nosso brinca com o tempo e espaço embalando o destino a ser. Uma fantasia tão cruel, só pra alisar e fazer. Se contarmos até três, nos tornaremos um. Se contarmos até três, a morte irá se ter. Mudando o jogo que define Toda essa sede que obrigou um a um. Compre viver. Num respirar, o sem fim. Pois quando o menos espera Até os piedal do sangue derramarão E no final de fim que eu iria ver É um milagre, quase ele saluda Que me cerca O bito-chiha continua seguindo viagem sozinho Enquanto o sniper acaba achando uma garota chamada Kon Essa garota também é próxima de Deus Ela tem poderes sobrenaturais Enquanto o nosso mascarado da Akatsuki acaba debatendo com vários mascarados na sua frente Ele consegue controlar cada um daqueles Já que o poder de Obito a cada minuto que se passa naquele mundo Ele só vai ficando cada vez mais forte Uma mascarada que tá vendo o Obito se destacando naquele mundo Ela vai começar a ver como é que o Obito vai se sair contra alguns mascarados de elite Alguns mascarados mais poderosos que ela acabou chamando para enfrentar o Obito Não seria absolutamente nada Já que o mascarado da Akatsuki acaba com cada um deles sem nenhuma dificuldade Aquela mascarada entra em telepatia com o Obito E acaba falando um pouco das máscaras que o Obito pode ganhar algumas habilidades Tem a máscara feliz A máscara triste A máscara sem emoção E a máscara mais poderosa A máscara sem boca Essa máscara sem boca pode fazer o Obito se tornar Deus O Obito ficou interessado nessa máscara E logo agora ele vai começar a procurar para ser o dono desse mundo Só que nesse momento um ancião aparece atrás de Obito pedindo ajuda dele Já que é um mascarado que ele nunca viu que tem uma máscara laranja Ele pensa que é do bem Ele pede para aquele mascarado ajudar ele Já que tem um doutor que pode controlar os mascarados que também tá próximo de Deus Matou toda a sua família Obito percebe que esse doutor é próximo de Deus Por isso que ele pode dar algumas informações boas para Obito Obito e aquele ancião vão atrás do doutor Onde o doutor está muito preparado Ele está com vários guarda-costas que seriam mascarados de elite Aquele ancião percebe que doutor está rindo da cara dele Ao mesmo tempo ria da sua família morta O ancião iria para cima daquele doutor mas seria rapidamente humilhado Aquele doutor começa a revelar um pouco da sua trajetória de vida para Obito Ele diz que muito tempo atrás ele foi desprezado e humilhado pelos seus colegas de trabalho E agora ele busca vingança Mostrar para todo mundo que ele é muito bem sucedido na área que ele faz Que seria a área de médico Obito não tá nem aí As guardiãs daquele doutor vai para cima do Obito O Uchiha colocaria as duas mascaradas no chão Sem dificuldade nenhuma Aquele doutor começaria a rezar pela sua vida Dizendo para Obito não eliminar ele Ele não quer morrer nesse universo Obito acaba poupando a vida daquele doutor Fala para ele recuperar as forças desse ancião Enquanto ele vai procurar a máscara sem boca Mas quem acharia a máscara sem boca seria a garota Iuri Ela colocaria aquela máscara e assim a garota acaba ganhando novos poderes Ela acaba passando de humana normal para a deusa Depois que a garota Iuri acaba tirando a máscara Ela percebe que o Obito estava observando ela o tempo todo Obito fala que é impressionante essa garotinha sobreviver nesse mundo tão cruel A garota Iuri percebe que o Obito também veio aqui atrás da máscara sem boca Mas de repente a máscara acaba quebrando do nada Porque a garota ficou super poderosa Ela não sabia que ela tinha essas forças dentro de si Mais um mascarado aparece para atrapalhar a vida de Obito Mas de repente a garota começa a liberar novos poderes dentro do seu corpo Só porque ela quer salvar a todo custo o seu irmão mais velho Obito fica impressionado Já que a Iuri é apenas uma garota normal Como ela pode ganhar novos poderes assim? Com um braço só ela joga o mascarado para o chão E depois finaliza ele A Iuri e o Obito começam a seguir viagem junto Já que os dois tem o mesmo objetivo Sair desse universo A garota Kong está salvando a vida da Nissizinha Já que a Nissizinha acabou pôndo uma máscara E ganhando novos poderes Só que ela não consegue controlar A garota começa a achar a Nissizinha nos seus pensamentos Só que ela acaba tendo uma batalha cruel Mas a garota que é próxima de Deus Acaba lembrando a sua trajetória de vida Junto com o mascarado da Sniper E assim ela consegue salvar a vida da Nissizinha Depois de salvar a vida da Nissizinha A garota Kong acaba se despedindo do Sniper Já que o Sniper acaba dizendo para a garota Kong Que ela pode seguir viagem junto com as amigas Se ela seguir viagem junto com o Sniper Ela pode morrer Só que um novo inimigo mais poderoso aparece É uma garota que também possui uma Sniper Ela tira um mascarado Só que ele consegue se desviar Uma batalha entre dois melhores mascarados começam Só que o mascarado da Sniper Ele tinha perdido a memória E ele está lembrando pouco a pouco do ocorrido Principalmente quando ele conheceu O irmão mais velho da Yuri Só que o mascarado da Sniper Tinha caído no chão E desmaiou Só que os amigos dele aparecem E aquela garota da Sniper Acaba fugindo Já que cada vez mais vai aumentando Mais inimigos para ela Seria o ancião e o doutor Que já estão recuperados A Kong rapidamente começaria a salvar o senhor mascarado Já que eles são ótimos amigos A fama de Obito vai se espalhando Pelaquele mundo Até chegar no Deus Supremo O Deus Ai Acaba dizendo que Obito É uma pedra no seu sapato E ele tem que eliminar o Obito De qualquer maneira A mascarada dá uma sugestão para o seu Deus Ela fala que Obito Está seguindo viagem com uma garota Chamada Yuri O Deus fica interessado nessa garota E fala Se nós capturar essa garota O Obito será a próxima vítima Falando no Obito e na Yuri Eles acabam batendo de frente com mais inimigos A Yuri está próxima de Deus Ela está muito mais além Ela consegue bater de frente com aqueles mascarados Sem precisar de ajuda Só que o nosso mascarado da Akatsuki Também não fica para trás O mascarado da Akatsuki também humilha geral Já que ele também não fica para trás Nesses quesitos de força e velocidade Já a Yuri está agradecendo ao Obito Já que agora o Obito está do seu lado novamente Ela vai conseguir achar o seu irmão Obito faz uma pergunta para a Yuri Ele pergunta para a garota O que vai acontecer Se o irmão dela acabar morrendo nessa dimensão A garota diz que ela não vai conseguir superar Porque ela ama seu irmão demais E as pessoas não precisam matar as outras Para conseguir ser Deus Obito percebe que no mundo ninja Automaticamente isso ia acontecer Mas eles continuam seguindo viagem Até encontrar a Nissizinha Só que ela acaba dizendo Que o mascarado da Sniper Precisa de ajuda Obito e Yuri ficariam surpresos Sabendo que o mascarado está do seu lado Só que Obito não concordaria com isso Ele fala que o mascarado da Sniper Não é seu amigo Então vamos deixar ele para trás Só que a Kon não concordaria com Obito Ela diz que um amigo Não pode deixar o outro para trás E esse mascarado Foi o melhor amigo dela Obito percebe que foi a mesma coisa Que ele falou para o Kakashi Esse mundo está deixando Obito cada vez mais louco Obito e principalmente as garotas Dão as mãos Só que nesse momento Que eles vão entrar na mente Do mascarado Elas acabam entrando Na mente do Obito E vendo o passado dele Obito não está sabendo Que as garotas Afinal Eles matarem Obito e Yuri Continua Se contarmos H3 Nos tornaremos um Se contarmos H3 A morte irá ceder Mudando o jogo Que define Toda essa sede que eu brigou Um a um Gostei em viver Um respirão Sem fim Pois quando o menos espera Até os viadores Cheguem e derramarão E no final Não sei se que eu iria ver É alguém lá de cordeiro salento Que me cerca